Um, dois, três. Dona Persília da Silva Pereira, presidente da Associação de Moradores do Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira. Só da Babilônia. Só da Babilônia. Dona Persília, a senhora já está lá no Morro da Babilônia há 62 anos. Sim. E é presidente da associação há cerca de mais de um ano, aproximadamente. Como é que a senhora vê, qual a sua expectativa desse projeto de UPP Social? A principal é a educação de qualidade. Em segundo lugar, é a participação da sociedade com a comunidade. Em terceiro lugar, esses projetos da UPP Social vão estar em prática. Se não houver educação, não vai ter jeito. Não vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito. A senhora, de fato, comprova que o tráfico de drogas se afastou da sua comunidade? Da minha comunidade, sim, com certeza. Certo. E como é que é a relação hoje com a comunidade do asfalto, com o Leme? Como é que o Leme pode participar e colaborar para a evolução desses projetos? A nossa relação era boa e agora ficou ótima. Agora, o que está faltando são mais moradores do asfalto e da comunidade, para ver de perto. Tá ok. Dona Persília, muito obrigado. De nada. De nada. Tchau.